Chegaram os primeiros Audi e Tron S Sportback ao Brasil. Poucos foram esperlizados, confira! As primeiras unidades do Audi e Tron S Sportback já chegaram ao Brasil somente 3 meses após seu lançamento, que ocorreu em maio. Primeiro veículo 100% elétrico com 3 motores a ser produzido em série no mundo. O modelo foi entregue aos clientes que adquiriram suas unidades durante a pré-venda. Com 3 motores elétricos, 2 no eixo traseiro e 1 no eixo dianteiro, o Audi e Tron S Sportback é capaz de entregar 973 Nm de torque e 370 kW de potência, 503 cv, número que demonstra seu caráter esportivo. Se o modo de condução do Audi Drive Select estiver selecionado como dinâmico, é possível fazer até exercícios de drift. O modelo acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 4,5 segundos com velocidade máxima de 210 km por hora e a tração 4 elétrica é aprimorada com vetorização de torque, com cada motor elétrico traseiro enviando o torque diretamente para a roda. A grande bateria de alta tensão permite uma autonomia de até 380 km no ciclo WLTP e garante uma distribuição equilibrada do peso. A bateria é instalada em uma posição baixa comparável à dos três motores elétricos. Isso diminui o centro de gravidade do carro e oferece vantagens em termos de condução dinâmica. Uma das principais soluções aerodinâmicas do Audi e-tron permanece na versão S. O modelo possui retrovisores externos virtuais como item opcional, com câmeras que enviam a imagem para uma tela de alta definição dentro do veículo. Com esta inovação, o Audi e-tron S Sportback alcança excelente coeficiente de arrasto de apenas 0,26. O modelo vem de série com faróis Full LED Digital Matrix com luz de direção. Outra inovação mundial lançada com o e-tron Sportback. Cada feixe de luz é dividido em 1,3 milhão de pixels e pode ser controlado com grande precisão, o que abre inúmeras funções e possibilidades ao funcionar como um verdadeiro projetor de imagem. Uma delas chama a atenção logo ao ligar e desligar o veículo, pois os faróis projetam na parede ou no chão uma assinatura animada e personalizada. Outra função é a iluminação da faixa de rolagem da estrada. Além de iluminar da forma tradicional, os faróis destacam e se ajustam à largura da faixa, além de projetar pequenas setas no piso logo à frente do veículo. Por último, o conjunto também é capaz de acompanhar os próximos metros da estrada e iluminar de forma antecipada e dinâmica para aumentar a visibilidade. O interior do Audi e-tron S Sportback é projetado com cores escuras, bancos super esportivos em couro Valcona, ajustáveis eletricamente e memória para o motorista são de série. O acabamento interno é em fibra de carbono e o pacote de iluminação ambiente adiciona destaques progressivos com possibilidade de 30 opções de cores. O veículo é equipado também com o sistema de controle digital sensível ao toque MMI Touch, com duas grandes telas centrais. No terceiro display, o Audi Virtual Cockpit posicionado atrás do volante, o motorista pode selecionar uma tela especial e-tron que exibe o veículo no centro da imagem. No terceiro display, o motorista pode selecionar uma tela especial e-tron que exibe o veículo no centro da imagem.